E agora a gente fala de férias e de muitas brincadeiras para a criançada, período propício para a busca de novas aventuras. Em uma colônia de férias em Araguaína, opções não faltam para garantir muita diversão. Basta sair da rotina escolar que o desejo deles é um só. Brincar. Pega, pega. Eu tenho futebol. E haja criatividade para tanta animação. Mas aqui nesse espaço, o que não faltam são as opções para brincar e se divertir. Pula, pula, corre, corre, brincadeiras para todos os gostos. Tudo isso faz parte da rotina dessa turminha durante o período de férias escolares. Sozinho ou com os amiguinhos não importa quando o desejo é buscar entretenimento. Enquanto muitos preferem as brincadeiras mais agitadas, João Vítor escolhe o quebra-cabeça como passatempo. Por que você prefere o quebra-cabeça? Por causa que é legal. Já para a Hanna, nada de sossego. Caindo e levantando no futebol com sabão, ela se divertiu entre as coleguinhas. Está muito bom aqui, está ótimo. E depois de tanta brincadeira, é hora de repor as energias com o lanche bem reforçado. E isso explica o fato de eles estarem assim, tão quietinhos. E todas essas atividades fazem parte da colônia de férias oferecida há três anos pelo SESI de Araguaína. É trazê-los mesmo para aprender uma alimentação saudável, fazer amiguinhos, ter aquela coisa que ele convive mesmo, respeitar um ao outro. E como tem atividade para todos os estilos e tamanhos, férias aqui também combina com o cinema. A escolha de Lívia para aproveitar o momento de folga. Quase todo dia a gente sempre faz brincadeira. Tem quarta, quinta e sexta esses filmes. Tchau. 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 Tchau.